Fala galera, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco e um dos melhores filmes de 2023 pode ser uma animação, que é essa do título, O Gato de Botas 2. Esse filme que eu fui assistir no cinema sem expectativas nenhuma, eu nem sabia que tinha saído um novo Gato de Botas 2 e como muitos outros filmes que saíram aí de animações principalmente, saiu sem muito marketing, sem a gente saber muita coisa e me surpreendeu. Então antes de eu falar um pouquinho do que eu achei de O Gato de Botas 2, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, ficarem até o final do vídeo, gostar do que a gente tá falando, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, aquela coisa de sempre que ajuda muito a gente, a gente é um pequeno canal ainda em crescimento. Então vamos lá, o último filme do Gato de Botas saiu em 2011, se eu não me engano, 2012, fazem 11 anos que saiu o primeiro, ele tem no elenco lá de vozes o Antônio Bandeiras, como o Gato de Botas, pra quem não sabe, na versão em português eu nem lembro quem fez, mas eu assisti Legendado e foi muito legal. O filme, primeiro de tudo, ele é um filme não exatamente... É um filme pra crianças, claro que é, mas ele não é o tipo de animação que a gente espera, onde ele é tudo muito fofinho, tudo bonitinho. É um filme da DreamWorks, não, é da Pixar, né? São os mesmos criadores do Shrek. E ele é um filme na medida certa, com coisas mais profundas, assim, ele fala de temas muito interessantes. Então, se você é um adulto que vai assistir pros seus filhos, você com certeza vai gostar bastante do filme também. Se você gostava do Shrek, você vai gostar. Eu acho que o Shrek é um bom exemplo pro tipo de filme que você pode esperar agora com o Gato de Botas 2, porque é uma animação um pouquinho mais séria, com piadas um pouquinho mais sérias, mas não apenas aquelas piadas que só adultos entendem, mas também com temas que exploram algo um pouquinho mais profundo. Não é um filme muito bonitinho, além... É claro que o Gato de Botas, ele é um personagem que sempre foi engraçado, ele sempre usou bem aquele negócio de ser um cara doidão lá, né? O Gato de Botas que fica tentando se aventurar com tudo que ele pode, mas ao mesmo tempo ele usa lá dos olhinhos dele pra pegar a pessoa de surpresa e tudo mais. Então, além do Antônio Bandeiras, uma coisa que eu gostei, eu consegui reconhecer pela voz, fui ver depois no elenco e era ele mesmo, é o Wagner Moura fazendo uma das vozes também, o que faz total sentido. Tem Salma Hayek e tem mais um monte de gente. Então, pra quem não sabe, esse filme já estreou no Brasil, ele estreou na semana passada, na quinta-feira passada. Você ainda vai ter um tempinho pra assistir se você tá assistindo esse vídeo que acabou de sair no canal, mas eu, mais uma vez, recomendo muito que você assista esse filme no cinema, mesmo que seja em português. Acredito que não vai ser o Wagner Moura que fará a voz do personagem dele, pode ser que seja, mas ainda assim, é um filme muito bom mesmo. Fica aqui a nossa indicação do canal, acho que a gente abriu o ano super bem, totalmente inesperado pra mim e eu acho que não vi outras animações, mas é aquele tipo de animação que pelo menos o Oscar de melhor animação teria tudo pra ganhar. E se você assistiu o vídeo no cinema e gostar ou não gostar, deixa aí o seu comentário, a gente gosta sempre de saber se vocês compartilham da mesma opinião que a gente tem aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Aquele abraço.